Procurando por receitas fáceis e dicas para uma alimentação saudável? Conheça o canal da Relva Verde. Todas as semanas tem receitas deliciosas. São vídeos de 1 minuto onde você vai aprender a fazer pratos veganos, sem lactose ou caseína e muito saborosos. Tenho certeza que vai surpreender o seu paladar. Você também encontra muitas dicas de como usar ingredientes naturais e aproveitar os benefícios dos alimentos para uma vida muito mais saudável. Aproveite, clique em inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade.